Hoje descendo o caminho de casa achei duas combinações perfeitas Encontrei esse balde quase todo quebrado Logo após já encontrei diretamente esse pezinho onde planta Que pé de planta é esse Otacílio? Na verdade não é um pé de planta Ele é um pé de mamão, ele é frutífrico Então vamos plantar ele exatamente aqui E daqui seis meses já vamos ter fruto aí no quintal Já cheio de terra Qual a terra Otacílio que eu devo usar para estar plantando meu pé de mamão? Qualquer tipo de terra, o importante é a boa vontade E vamos ver se ele desenvolve nessa terra mesmo sendo uma terra bem ruim Então basta vir colocar o bichinho aqui Olha só, simples e fácil Menos de cinco minutos a gente consegue aí estar plantando um pé de mamão Prontinho, está plantado, basta vir colocar uma água Esperar ele crescer e depois colocar aí diretamente na terra já Quase eu afogo ele, coloquei muita água E agora só esperar ele crescer Continua acompanhando nossos vídeos que vocês vão ver Que meu quintal vai ficar bem bonito Tirando aquele carro que já está com o motor fundido já tem uns dez anos É isso aí Por enquanto meu quintal está bem feio Está desse jeito, tem um cachorro lá Uma cachorra velha aqui E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau